Amém, igreja, amém, paga-se o Senhor Jesus, amém, levado seja o nome do Senhor, aleluia, vamos fazer a leitura inicial o dia que eu fiz a Regina vai fazer a leitura inicial, os irmãos não podem ficar de pé, amém, vamos fazer a leitura Juízo 5 e 12, amém, glória a Deus, aleluia a Deus Glória a Deus, cumprimento dos irmãos com a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus Livro de Juízes, capítulo 5, versículo 12, diz assim Desperta Débora, desperta, desperta, acorda, em tomo cântico, levanta-te, baraca, e leva presos que te prenderam Tu filho te abenou, então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contos poderosos, aleluia a Deus Vamos orar a igreja nessa noite, aleluia Jesus, soberano Deus e eterno Pai Jesus, adiante do Senhor, o Pai Celestial, que eu entrego, papai, a direção deste culto na Tua presença Jesus, que o Senhor possa, papai, descer, papai, com o Teu Espírito Santo, a Deus sobre as nossas vidas Jesus, sobre a vida, papai, de tempos, papai, que o Senhor venha restaurar, papai, a fé Jesus, que o Senhor venha restaurar, papai, a força Jesus, entregar, papai, a força necessária, papai, pra cada um de nós que andar, Senhor, na Tua presença Jesus, de uma forma excelente, papai, de uma forma que o Senhor venha se agradar de nós Jesus, abençoa, papai, cada um, nessa noite Jesus, abençoa, papai, os loucores, papai, que foi entoado aqui, nessa noite, pra Ti, ó Deus Jesus, abençoa, papai, a ministração da Tua Palavra, em nome de Jesus E abençoa cada um, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu agradeço a oportunidade Amém